Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Bom, o vídeo de hoje é sobre tecidos. Eu tinha prometido para vocês que o próximo vídeo de tecido eu ia falar um pouquinho sobre tecidos de vestido de noiva, né? Chegaram aqui para mim alguns tecidos lá do Saia de Saia. Para quem não sabe, o Saia de Saia é uma loja física e online, tá? Eles têm duas lojas físicas, uma fica em Sorocaba e a outra fica em Monte Alto. Gente, tem de tudo lá, não é só tecido. Tem aviamentos, como vocês vão ver aqui. Tem roupas prontas, tem bolsas, acessórios. Gente, tudo que é tipo de aviamento vocês encontram lá. Então vale muito a pena, se você for da região, dar um pulinho para conhecer uma das lojas que eles têm física, tá? Mas se você mora longe, eu também não sou de Sorocaba, nem de Monte Alto, eu sou de Campinas. Então eu sempre faço as minhas compras pelo WhatsApp, tá? Tem o site também, mas eu prefiro sempre ser atendida pelas meninas do WhatsApp. Elas são uns amores. Eu vou deixar o contato aqui passando para vocês. De um WhatsApp para vocês entrarem em contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, elas respondem vocês rapidinho, tá? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês as minhas escolhas que eu peguei. Algumas coisas aqui já vamos começar a fazer projeto aí de inverno, né? Outono e inverno. Só que antes de mostrar as minhas escolhas de tecido, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre vestido de noiva. Eu sei que por conta da pandemia, muitas festas aí foram adiadas, né? E, gente, lá no Saia de Saia tem uma parte lá na loja de Sorocaba, na parte superior, que tem só tecidos finos. Então vocês ficam chocadas, tá? Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês, para vocês darem uma olhada na quantidade. Então não é só oio, então tipo madrinha, batizado, tudo que é festa, formatura. Aí nessa pandemia muitas festas foram adiadas e agora estão começando a vir as festas aí, né? E eu percebo que o pessoal está querendo botar a mão na massa e fazer o próprio vestido. Então já que você não vai gastar com a mão de obra, vamos investir num tecido bom. E que tecido você vai escolher, né? Eu não me recordo quais foram as leitoras que tinham me perguntado sobre vestido de noiva. Mas se você for uma delas, me deixa aqui embaixo o seu nomezinho, tá certo? Bom, vou falar uma breve aqui, uma breve história sobre vestido de noiva, né? Para você escolher o tecido, a cor, pedrarias, modelos, enfim, depende muito da sua cultura e da religião, né? Então aí a gente se baseia muito nisso para escolher modelos, cores, enfim. Nas culturas ocidentais, a cor mais comum que a gente escolhe são os vestidos brancos que representam a paz, a pureza, né? Agora para vocês terem uma ideia, já nos países aí do Oriente o pessoal prefere as cores vermelhas que representam a prosperidade. Então é muito comum você ver uma noiva casando de vermelho. Já aqui, né, se uma noiva casa de vermelho, entra numa igreja de vermelho, meu Deus do céu, é um aquele alvoroço, né? O que que tá acontecendo, o que é causar? Mas é tudo uma questão de costume, né? Então o nosso costume, a nossa cultura é casar com cores mais claras, que representam aí a pureza e a paz. Mas aí vai muito de cultura e modelo, tipo de tecido que você vai escolher também depende muito se você vai casar de dia ou de noite, né? Se você vai fazer um casamento, vamos supor, de dia. Você vai escolher um vestido aí cheio de pedraria, cheio de brilho, porque nem vai aparecer, não condiz com o ambiente, né? Agora você vai casar de noite, eu vou deixar passando aí algumas fotinhos de modelos de vestidos de noiva para vocês. Inclusive, tendências que estão voltando aí muito forte, tá? Que são mangas bufantes. Eu lembro que antigamente, tipo, as nossas mães aí, avós, assim, casavam com aqueles vestidos, com aquelas mangonas bufantes, né? E hoje a gente olha as fotos e fala, meu Deus! E, gente, é uma tendência que está voltando, não aquela manga em si, né? Mas eu vou deixar, vou ver se eu acho aí uns modelos de mangas bufantes que estão voltando aí. Uma tendência muito forte em vestido de noiva, se você está procurando um modelo aí diferentão, tá? Lembrando que para você fazer também o seu vestido de noiva, a primeira coisa que você tem que pensar é você vai casar de dia ou de noite, para saber o tipo, né? A sua religião, né? Tipo, não sei, né? Tem religiões que não permitem, peças muito decotadas. Tem outras mulheres que já casam, vamos supor, faz só o casamento no civil e aí faz aquele vestido totalmente transparente. Eu acho lindo, usaria, não tem o corpo para isso, então não usaria. Então depende muito aí. Gente, tem muitas, muitas variáveis aí para você escolher o seu vestido de noiva. E eu sei que é um momento muito importante e a gente fica bem perdida, né? Você vai falar para mim, você acha que vale a pena comprar, alugar, fazer... Olha, quando eu casei isso há 18 anos atrás, eu aluguei o meu vestido de noiva, foi o primeiro aluguel. Então quando você aluga o primeiro aluguel, a gente sabe que é bem mais caro. Me arrependo, me arrependo porque eu gostaria de ter comprado o meu vestido de noiva, talvez até aquele mesmo, ter feito uma proposta, porque é algo que eu gostaria de ter guardado. Tem muita gente que fala, ai, mas só ocupa espaço, você não vai mais usar. Não, realmente você não vai mais usar, mas é uma recordação. Então, tipo, hoje, na época eu não costurava. Hoje, talvez, eu mesma fizesse o meu vestido de noiva. Lógico que talvez eu fizesse alguns outros cursos mais, assim, voltados para a área de vestido de festa. Mas com certeza eu faria o meu próprio vestido, tá? Para mim ter isso. Então, para quem pergunta para mim, Josi, alugo, compro, faço? Se você conseguir fazer, faça. Se você não conseguir fazer, tente comprar. Minha opinião, tá? Ai, eu sei que vai criar uma, né, tipo, vamos entrar em conflitos aqui. Mas, enfim, essa é a minha opinião. E um dos materiais que você usa muito para fazer vestido de noiva é crinol, tá? Esse daqui que eu tenho, também é lá do Saia de Saia. Ele existe de várias larguras, várias cores. Este daqui, ele é um material bem, que ele deixa a peça mais estruturada, tá vendo? Lembrando que ele nunca vai poder ficar em contato com o corpo, tá? Tem gente que deixa. Não é o correto, porque ele vai pinicar. Mas também tem várias outras peças que a gente usa para fazer vestido de noiva, né? Que são as barbatanas, que são peças mais estruturadas. Tule, né, para dar aquela transparência, onde você quer que pareça que não tem nada e tem ali, né? Então, tem muitos, muitos aviamentos que a gente usa aí para fazer uma peça de vestido de noiva, tá? Tudo que você vai precisar, você vai encontrar lá no Saia de Saia. Eu peguei, então, três opções de tecidos. Por que três? Eu peguei uma opção. Dia, tá? Assim, para quem quer casar no campo. Uma opção, assim, mais, assim, sei lá, casamento no civil. Uma coisa mais simples, assim. E uma coisa, uau, cheguei. É, quero arrasar, tá bom? Lembrando que eu peguei tecidos partes... Eu peguei só alguns pedacinhos, gente, porque eu não vou usar. Então, não adiantava eu pegar, tipo, sei lá, dois metros de tecido. O que eu vou fazer, gente? Eu não vou fazer vestido de noiva, né? Então, eu peguei só uns pedaços para mostrar aqui para vocês. Então, eu peguei três opções. Lembrando que lá tem muitas mais opções e tem outras cores. Para quem quer ser madrinha, para quem quer ir em uma formatura. E, enfim, vamos começar. Olha, as meninas mandaram assim para minha Larissa. Gente, ela é um amor. Eu fiz ela separar e cortar os pedacinhos de tecido para mim. Ela é um amor. Vamos começar, então, pelo que eu usaria mais simples, assim, né? Tipo, lembrando que, apesar dele ser simples, todos os tecidos aqui que eu peguei são tules bordados. Então, este daqui é um tule bordado. A parte transparente dele é de coar, ó. Tá? E olha esse bordado dele. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar aqui no braço. Olha. Lembrando que, apesar dele parecer simples, você pode fazer o bordado aqui por cima, tá? Ó, então, ele é inteiro assim. Olha, ó, aqui mostra bem a parte inteiriça dele. Ó, você pode recortar isso daqui e fazer bordados na peça em cima, tá? Já fiz vestido de festa que eu fiz isso. Eu comprei um pedaço de tule desses bordados. E aí, a saia, ela não era do tule bordado. E aí, na saia preta, eu coloquei esses bordados em azul, tudo bordado à mão, gente. Então, dá trabalho? Dá trabalho, mas, né? Outro nível. Então, olha, gente. Olha esse. Olha esse tule. Maravilhoso, ó. Olha uma manga, né? Aqui a parte do braço, ó. Toda transparente. Maravilhoso. Então, esse daqui, eu usaria, sim, pra uma ocasião mais dia simples. É, dá até no casamento no civil e tal. Vamos para a segunda opção, que, gente, eu confesso que foi o meu favorito. Eu casaria, com certeza, com esse tule aqui. E esse tule aqui, eu acho que daria pra usar até a noite. Gente, eu amei esse. Esse daqui é maravilhoso demais. Foi o que eu mais gostei. Eu até mostrei pro meu marido, foi o que ele mais gostou também. Ele também é um tule bordado, olha. Só que ele já não tem os poás, né? Aqui, olha, ó. Barrado dele. Deixa eu tentar mostrar pra vocês que ele já vem com as flores bordadas com pérolas. E ele tem brilho, gente. Vocês conseguem ver o brilho? Por isso que esses tipos de tecido, vocês têm que ir na loja, né? Olha o brilho, tá vendo? Então, isso daqui refletindo a noite, deve ficar show. E olha, é tudo 3D, as flores, tá vendo? Foi o que eu mais gostei. Foi a opção que eu mais gostei. E eu fiquei apaixonada. Vou até guardar esse pedaço de tecido pra fazer alguma coisa com ele. Olha isso. Ó, tudo 3D, tá vendo? Lembrando que você, além desses bordados, você pode bordar mais pedrarias aqui em cima, né? Cristal. Pra dar mais brilho. Mas eu confesso que esse foi o que eu mais gostei. Achei lindo. E o último. Que ele já vem inteiro bordado o negócio. Gente, esse daqui é um tule bordado indiano, tá? Esse daqui com certeza à noite. Se bem que, né? Temos as ousadas aí que casaria com desse de dia, né? Gente, é difícil mostrar o brilho das coisas pela internet. É que nem cheiro. Olha isso. Ele é inteiro bordado com canutilho e pérolas. É uma delicadeza. Olha o trabalho disso. Vocês estão vendo? Gente, é um trabalho. Usa para apanhar o gato miador que o marido está em home office em reunião. Aí, como é que você pega um gato que não para de miar? Propaganda? Estou sendo bancada? Não podia, né? Porque isso daqui vai que nem... E o gato está aqui embaixo desesperado querendo o catnip dele, gente. Sim, ele quer catnip. Então, voltando aqui para esse tule aqui indiano bordado. Olha, gente. Vou pôr de ladinho aqui pra vocês verem que ele é todo alto relevo o negócio. Olha isso. Passada. Passada. Olha as flores. Estão vendo? Olha isso. Olha o trabalho. Passada. Sério. Olha isso. Gente, sério. Lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, tem inúmeras opções aí de tules. Enfim, tem rendas. Para quem não gosta de tecido, muito cheguei. Também tem ziberline, que é um tecido mais estruturado e é liso, né? Então, para quem gosta de uma coisa mais sem pedraria. Ou até mesmo o próprio tule. Só o tule, né? Um tule assim, olha. Nem esse daqui. Só o tule de poá mesmo, né? Para quem é mais básica. Então, gente, tem muitas opções. Aí você tem que ver também. Tipo de caimento que você vai querer, né? Se você quer um vestido mais leve, mais fluido. Um tecido, um vestido mais estruturado. Então, vai muito disso. Mas, assim, o que eu posso dizer para você que está procurando aí tecido? Aonde? José, onde eu encontro? Tem meninas que falaram para mim assim. José, eu fui para São Paulo. Não tem tecido bonito. É um momento. É um momento seu. É um momento único. Gente, então investe. Eu tenho certeza. Vale a pena você dar uma passada lá no Saia de Saia. Para você conferir as opções que tem lá, certo? Tem muito tecido lindo. E eu sei que os tecidos do Saia de Saia são de qualidade. Eu tenho certeza que você vai sair de lá satisfeita. As meninas, elas atendem. Olha, se você não sair de lá com o vestido pronto, eu não diga nada. Porque vocês não têm noção de como é o atendimento lá. Então, eu acho que vale a pena passar lá para conhecer aí as linhas aí noiva. Linha festa, na verdade, né? Porque, como eu disse, tem outras opções de cores. Se você é formanda, se você vai ser madrinha. Eu com certeza, eu seria madrinha com tecido. Até caiu o tecido em cima do gato. Mas, gente, sem sombras de dúvida nenhuma, eu seria madrinha com um vestido desse daqui. Esse daqui é o de flor, tá vendo? Para se bobear até com esse daqui que é todo bordado, tá? Sério, sério. Porque eu sou dessas. Lógico que eu não iria de branco, né? Então, eu pegaria outra cor, né? Imagina, sei lá, um azul lindo. Eu fui madrinha do meu cunhado e o tecido era azul royal. Eu acabei não fazendo o vestido. Ele é inteiro bordado. Qualquer hora eu vou mostrar para vocês. Eu acabei não fazendo porque foi muito em cima, assim, em prazo, sabe? Então, eu acabei não fazendo. Eu estava cheio de coisa para fazer. E, querendo ou não, eu ainda fui a maquiadora oficial de praticamente a festa inteira. Então, acabou que não tinha como, sabe? Não tinha como mesmo. Bom, então, essas foram as opções de vestido de noiva que eu trouxe aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou deixar aqui passando na tela o WhatsApp, tá bom? Das meninas lá de saia de saia. Ninguém é melhor do que pessoas que trabalham, que têm experiência aí para ajudar vocês nesse sentido, né? E bora, então, agora falar das minhas escolhas lá do saia de saia. Eu peguei quatro tecidos. Aí, gente, chegou... Olha aqui. Olha as cores. Deixa eu mostrar tudo aqui para vocês. Aí, eu mostro um por um. Gente, olha a paleta de cores que bonita que eu peguei. Eu adorei a paleta de cores. Bom, chega tudo super rapidinho, super bem embalado, né? Eu já tirei tudo do saquinho porque eu gosto de pegar, né? Vamos começar, então, falando deste laranja aqui, gente, olha. Ele é um viscolino, não é transparente, que é a primeira coisa que todo mundo me pergunta de tecido, quando eu mostro. Não é transparente. Tendência também muito forte às cores, tá? Ele tem... Nossa, muito pouquinho de elastano, tá? Deixa eu ver quanto que eu tenho dele. Eu tenho dois metros dele. Gente, ele tem bem pouquinho de elastano. Não sei nem se dá para considerar. Aqui ele dá uma leve esticadinha, né? E ele, olha... Ai, eu adoro... Gente, eu amo o viscolinho, tá? Ele não amassa tanto que nem o linho, olha. Eu amo esse tipo de tecido, ele é fácil de trabalhar. Então, gente, vou sair para os vetinhos aqui fazer aquela... Eu até pensei em fazer aqui com vocês aquele negócio de cor, ó. Talvez se combina, sabe? Não sei se combina, mas eu vou usar, porque eu adoro laranja. Tô numa live de cores mais assim. Como vocês podem ver, eu não peguei nenhum tecido estampado. Até fiquei chocada quando chegou. Nossa, eu não peguei. Eu tô vendo aqui para ver a metragem, tá, gente? Então, eu tenho dois metros desse daqui. Eu vou... Não sei aí o que eu vou fazer com ele. Então, eu tô aceitando sugestões. O próximo é um... Eu peguei esse tecido aqui. Nunca trabalhei com esse tecido. E quando postaram lá no site, todo mundo tava me perguntando. Jô, qual a diferença? Qual a diferença? E eu não sabia responder pra vocês qual a diferença, porque eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de tecido. Que é o Crepe Patu. Eu não sei se é assim que pronuncia. Patu, patuá. Que ele é de acetato. E, gente, eu posso dizer uma coisa pra vocês? Não quero mais Crepe na minha vida, não. Só quero esse Crepe aqui. O lado do avesso dele é o Crepe comum, tá? Você sente aqui que é o Crepe comum. Este outro lado, ele parece meio resinado. Mas não é resinado. Ele tem um toque meio seda. Mas não é seda. Sabe aquele negócio que você não sabe explicar? Eu peguei na cor amarelo e yellow. Está escrito lá no site pra quem quiser. Tá certo? E olha a diferença deste lado. E do lado que seria o Crepe comum. Tá vendo que ele tem um leve brilho? Tem várias cores desse daqui. Esse daqui eu tenho... 2,20. Esse daqui eu quero fazer um conjunto de calça e blusa, tá? Que eu vi na internet e achei lindo, gente. Achei lindo. E eu quero fazer, tá? Gente, sério. Vamos ver na hora de costurar, mas ele parece muito top. Deixa eu ver se amassa. Ah, não tem elastano. Não é transparente. Não amassa. Adorei. Amei já porque é na massa, né? Agora vamos para os próximos. Temos mais dois aqui. Ó, tudo super bem embaladinho. Gente, esse daqui... Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho dele. 1,80. É uma malha canelada premium. Vocês não têm noção dessa malha canelada. Eu tenho 1,80. Gente, isso aqui... Tô passada com a qualidade. É muito grossa. Ela tem elastano, mas, gente, é um elastano... Ela é grossa. Tipo, não marca. E assim... Ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho. Então, esse daqui é uma malha canelada premium com várias opções de cores. Que boa de azul. Gente, o que eu vou falar para vocês? Eu vi um conjunto, inclusive, dessa cor aqui na Zara. Que era a blusinha, assim, de manguinha normal com uma calça. 600 reais. 600 reais. Lógico que eu vou fazer, né? Não preciso nem falar que eu vou fazer. E, gente... Olha isso. Olha o preço lá no site dessa malha para vocês verem. Se não vale a pena. E o próximo e último tecido, que eu não sei quanto tempo... Porque esse daqui foi a Lu que me mandou... Para mim já fazer projetinho aí de... Esse tem elastano. Ele é um couro da Dazul Rosé. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a cor lineal. Porque eu tô com o softbox ligado. Tá vendo? Ele é um couro. Ele é um pouquinho mais escuro do que vocês estão vendo aí. Eu acho que deve ter um meio, dois metros aqui de couro. E ele tem elastano. Ó. Deixa eu ver. Tem elastano, gente. Ele é bem encorpadão. O lado... Ai, o lado dele é bem macio. Olha. Parece linho do outro lado. Bem macio lá no que fica encostado no corpo. Vou fazer... E cheira a couro, tá? Tem outras cores também, tá, gente? Vou fazer um projeto bem bacana. E sabe o que é legal desse daqui? Que eu vou mostrar para vocês como costurar na máquina doméstica. E estamos aí com participação especial dos meus novos vizinhos, né? Que eles não podem ouvir a minha voz. Que começam a latir. Sim, gente. Tem um monte de cachorro aqui na minha vizinha. E eu começo a gravar vídeo e eles começam a latir. Eles acordavam. Então, ignorem os cachorros. Antes, na outra casa, eu falava. Ignorem o barulho da obra. Que ignorem o barulho dos meus vizinhos. Como vocês podem ver. Então, gente. Então, esse daqui eu vou costurar ele na máquina doméstica com vocês. Vocês vão ver que dá para costurar normal. A única coisa que a gente vai fazer é trocar o pezinho da máquina. Sim, linha normal, máquina doméstica. Só vamos trocar o pezinho, tá certo? Gente, os tecidos que eu escolhi foram esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos projetos novos. Estou devagar, mas estou aqui. Então, me aguardem que teremos projeto sobre os vestidos de noiva. Se vocês tiverem dúvida. Eu vou deixar de novo aqui passando para vocês o contato do pessoal do Saia de Saia. Lembrando que tem tecidos moda festa, tá? Eu peguei três opções. Mas eu... Foto. Foto do Saia de Saia da parte superior. Lá para vocês terem uma noção do que é vestido de moda festa. Então, vale a pena dar uma conferidinha pessoalmente lá. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado deste... Deste vídeo que eu gravei meio, né? Tipo, recebidos de tecido, com dúvidas de vestido de noiva. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre tecidos, que tipo de tecidos usarem, me deixem aqui embaixo nos comentários que nos próximos vídeos eu vou ir falando. Se vocês quiserem que eu traga sugestões de tecidos por alguma ocasião. Enfim, me deixem aqui falando, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.